O Senado Federal institucionalizou a sustentabilidade através da publicação, por ato da Diretoria-Geral do Plano de Gestão de Logística Sustentável, incorporamos a sustentabilidade em processos de compras, contratações, bem como também em ações voltadas à racionalização do uso de recursos naturais. Posso citar alguns exemplos. O Senado Federal não compra mais copos descartáveis e isso fez com que houvesse uma alteração de cultura institucional. Todos os funcionários, servidores da casa, eles não possuem copos à disposição, copos descartáveis. Então, ou tem que trazer da sua casa uma garrafa ou utilizam os copos de vidro. Apenas em áreas realmente imprescindíveis é que há a distribuição de copos biodegradáveis, como nas áreas de visitação, por exemplo. Em relação à redução de consumo de energia e água, ainda mais em épocas de crise hídrica, ano de 2015, houve redução do consumo em razão de algumas ações, como a instalação de redutores de pressão e, em relação à energia, o desligamento dos ares condicionados. Também, desde o ano de 2015, não se imprimem mais boletins, não se imprimem mais o processo. Isso gerou uma racionalização do uso de papel e também a desnecessidade do número de impressoras que estavam disponíveis nos gabinetes e nos diversos setores da casa. E, além disso, uma outra adoção na casa, que é o padrão de impressão frente e verso. Todas as impressoras são assim padronizadas, o que acarreta na diminuição do uso do papel. O Senado Federal, a Câmara dos Deputados do TCU, possui um grupo de trabalho que tem por objetivo elaborar um termo de referência de um plano de logística sustentável, para que ele possa ser replicado às câmaras de vereadores e às assembleias legislativas, para que todos os órgãos do legislativo possam ter esse instrumento de planejamento. A Câmara dos Deputados do TCU